Senhor presidente, senhores secretários e presidentes da mesa, caros colegas deputados presentes ao plenário, galeria, imprensa, internautas. Ocupa essa tribuna, senhor presidente, para terminar o pronunciamento que iniciei antes de ontem, quando do governo itinerante, e nós estivemos, não a governadora, mas o secretário de infraestrutura, o secretário das cidades, Hildo Rocha, Luiz Fernando, da infraestrutura, e outro secretário de Estado, estivemos em Barra do Corda, e naquele momento foi anunciado pela infraestrutura obras estruturantes, que aqui nós tínhamos deputados, como o deputado de Rigo Teles e outros deputados, que tanto tempo já lutam por essas obras, que é a MA-012, ali de São Raimundo do Doca Bezerra para, interligando São Raimundo do Doca Bezerra para Barra do Corda, e a estrada de Barra do Corda, Fernando Falcão. É preciso dizer também, senhor presidente, que o senhor secretário de Saúde, Ricardo Moura, esteve em Montes Altos, a pedido da governadora, para que fizesse aí o deputado Pado, que é votado ali em Montes Altos, o deputado Carlinho Amorim e outros deputados aqui da região, lá da região, que representam a região, para visitar o hospital que foi construído, na época, pela paróquia, pelo frei italiano, com recurso da Itália, e foi feito o interior do Estado, naquela época, um grande hospital, que é o Hospital de Montes Altos. Até hoje, é uma grande estrutura física. E, com os problemas de saúde que nós temos no Brasil e no Maranhão, nós não podemos prescindir de usar, nós não podemos prescindir de um hospital daquele porte, com aquela construção. e a governadora orientou o senhor secretário de Estado, Ricardo Moura, para que fizesse uma visita em loco. E ele esteve lá, pessoalmente, junto conosco, onde visitamos o Hospital de Montes Altos, e lá vimos uma grande estrutura física preparada para realmente receber uma população, não só da cidade de Montes Altos, como das regiões circunvizinhas. E eu quero aqui chamar a atenção do senhor secretário, nosso colega deputado, Ricardo Moura, vice-secretário de Estado da Saúde, para que ele realmente dê uma função social àquele hospital, que praticamente hoje, ele é um hospital que está aberto, mas praticamente sendo subutilizado. Nem 10% da sua capacidade está sendo utilizada. E o deputado Pado Alice, que está ali, sabe do que eu estou falando. Então, eu quero chamar a atenção do governo, pedir ao governo, a sua sensibilidade em nome do povo, e da comunidade, da sociedade de Montes Altos, de Sítio Novo, de Edson Lobão, de Lajeado Novo, de Ribamar Fiquene, e até de Amarante, porque se ele for aberto ali como hospital estadual, colocado na rede, eu tenho absoluta certeza que será um hospital que poderá atender aquela micro-região de uma maneira eficiente, no que diz, no que tange ao atendimento de saúde pública. Portanto, senhor presidente, eu chamo aqui a atenção e peço a sensibilidade da governadora Rosiana Sarney para que realmente nós, o mais rápido possível, demos uma função social àquele hospital, para que ele possa cumprir a sua função de hospital, de nosocome, de uma casa de saúde para o povo daquela região. Já que já está sendo inaugurado tantos hospitais, eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde dispõe de equipamentos, poderá equipar aquele hospital, e atendermos ali de uma maneira adequada a micro-região. Ontem, a deputada Valéria Carlos Amorim, deputada Carlos Amorim, Valéria aqui, tratava aqui de alguns casos de hospitais, questão de sítio novo. E ela dizia que tantos hospitais na região, sítio novo também é uma cidade que merecia. Mas eu também estive lá na vaquejada de sítio novo, no final de semana, no domingo, e conversei muito com o prefeito, o prefeito se encontra aqui na cidade, em São Luís, e o prefeito me dizia que já tem, lá já existe uma emenda federal para a construção de um hospital. Portanto, não lutamos para a construção de um hospital em sítio novo, que sabemos que lá tem também carência, lá existe praticamente um mini-hospital, praticamente uma unidade mista, que foi transformada no mini-hospital, para fazer o atendimento público do povo, ali, daquela cidade. Mas já existe, deputada Valéria, ali, uma emenda federal que está prestes a ser liberada para a construção de um hospital do porte ali, que sítio novo carece e precisa. Também tem outras questões, que voltarei, o tempo esgotou, voltarei mais à tarde, mais um pouco mais à tarde, em outro momento aqui, para explicar algumas questões de estradas, que foi colocada aqui também pela deputada Valéria, e que nós estamos acompanhando, pera e passo, essas questões ali, das recuperações de estradas, das operações de tapa-buraco, tanto da regional de Imperatriz, quanto da regional de Grajaú, e queremos colocar um pouco mais tarde aqui, essas questões que são pertinentes, e são importantes, para o povo daquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.